Dê que assim só que é pra lá que sim Que tá coiando aqui em pôs Tumas lá em que te quito, que eu não me pergunto. Só que eu não me pergunto, eu não me pergunto. Seu dia na tomã, não me pergunto. Seu dia em que eu não me pergunto. Tunggulah eu e eu não me pergunto. o 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